Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Esse não é um publi editorial e é só um momento de nostalgia que eu tive aí na minha vida que eu quero relembrar com alguns livros da série. Pelo que eu pesquisei, alguns livros da série Vagalume não estão mais de domínio da Editora Ática. Eu vou estar apresentando aqui para vocês os exemplares que eu tive acesso, tá bom? Essa série comemora aniversário, parece que a Editora Ática fez uns relançamentos de alguns títulos importantes que ainda estavam no seu catálogo e eu achei maravilhoso, tenho acesso a alguns, quase toda a coleção do meu trabalho. Então, bem velhinhos os livros que são bem antigos e eu trouxe aqui para vocês, tá bom? O que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é a qualidade do livro. O livro que eu vou estar falando com vocês hoje é esse, Xisto e o Pássaro Cósmico, tá? O que eu notei é que os livros da série Vagalume, essa história, por exemplo, do Xisto e o Pássaro Cósmico, poderia ser contada de uma forma muito simplificada em no máximo 25, 30 páginas. Ele tem quase 100 páginas, tá? Só que eu notei que existe todo um cuidado dessa escritora, Lúcia Machado de Almeida, que também aí é responsável por outros tantos livros famosos da coleção. E esse cuidado com o vocabulário, o enriquecimento de vocabulário, de situações que te forçam a pensar, bem diferente de hoje que a maioria das editoras para livros infantos juvenis simplificam muito, deixam passar muita coisa. Aqui nós temos um vocabulário bem repuscado, lógico, é a escrita da época, mas que é extremamente enriquecedor para a criança, para o jovem, trabalhar essas palavras novas e, enfim, te fazer pensar. Nesse livro nós temos a estrutura dele, olha, tem aqui atrás na contracapa outros títulos indicados, daí da série Vagalume, e aqui na primeira página nós encontrávamos as indicações dos livros, tá? para você ir ticando aquilo que você já leu. É um livro fininho, a Lúcia Machado de Almeida já é também responsável pelo Escaravilha do Diabo, enfim, né? Ela é mineira e essa história, ela é muito, muito legal. Existem outras aventuras do Xisto, mas essa do Pássaro Cósmico fala então de um evento que acontece em que uma nave extraterrestre explode, cai no mar e depois uma série de coisas sobrenaturais começam a acontecer e Xisto, que é o dirigente deste mundo, né? Que supõe-se ser a Terra, Protônios, Van Van e seu fiel escudeiro Bruso vão aí solucionar a queda dessa nave, o que seria isso, objetos que se movem sem ter nada, eles voam, enfim. E um pássaro azul maravilhoso que aparece, depois desaparece, que deixa aí um ovo que ninguém sabe se gorou ou não. E um monstro que é chamado de Sacarrolha, que vai com o tempo destruindo tudo que passa e as conclusões para o Xisto solucionar o mistério da aparição do Sacarrolha, desse pássaro azul, desse ovo e essa série de eventos sobrenaturais te faz andar pelo campo da biologia, te faz caminhar aí por outras questões ambientais também e de postura, porque todos os habitantes desse mundo que supõe-se ser a Terra reconhecem a história de Xisto e as suas outras aventuras, inclusive tem uma peculiaridade. Num outro livro do Xisto, antes desse, acontece aí uma aventura, uma batalha em que ele quase foi, ele foi transformado em passarinho. Quando ele volta ao normal, lhe sobra na cabeça uma peninha amarela. E o Xisto, então, ele entende tudo que os pássaros lhe dizem. Ou estão conversando, ele sabe dessa conversa dos pássaros, está ali, ó, ouvindo as coisas. Mas os pássaros não entendem o que ele fala. Então, é esse resquício dessa outra aventura, que num outro momento eu volto para falar com vocês. Mas é uma história envolvente, que passa aí pelo campo da ciência, da biologia, estimula você a conhecer um pouco mais sobre o estudo das células, das proteínas. Nossa, você fala tudo isso nesse livretinho? Sim. Por isso que eu disse que ele é bem enriquecedor nessa questão do vocabulário e te leva a pensar. Toda a escrita da Lúcia Machado de Almeida, ela provoca isso, né? E faz você... Você que nasceu antes da era do doutor Google, você sabe como era bom ou bem, aquele sacrifício de estudar, de pesquisar, de ir atrás da informação no livro físico mesmo e naquelas bibliotecas puerentas da escola. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Nós temos essa aventura do Xisto. Garanto para vocês que tudo acaba muito bem e a solução desse quebra-cabeça vai te dar um pouco de trabalho, mas é bem recompensador no final. Então, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo da série Vagalume. Tchau!